Por que você comprou esse telefone e não o outro? Por que você escolheu esse prato do restaurante e não o outro? Se você tivesse que vender sua casa, quanto pediria por ela? Temos a tendência de pensar que tomamos todas essas decisões de forma racional, mas na maioria das vezes não é o que acontece. Somos altamente racionais e fáceis de manipular. Neste vídeo, explicarei o porquê resumindo o livro chamado Previsivelmente Racional, escrito por Dan Ariely. Se você é empresário e pretende vender produtos ou serviços, recomendo muito este livro. Ele traz lições valiosas tanto para proprietários de empresas quanto para consumidores. Lição 1. A verdade sobre a relatividade. Ariely explica que todas as coisas são relativas, mesmo quando não deveriam ser, e que a relatividade desempenha um papel essencial no processo de tomada de decisões em nossa vida cotidiana. Por exemplo, olhe para essas duas figuras por um momento. Qual dos dois círculos pretos é maior? Na verdade, os dois círculos têm o mesmo tamanho. A questão é quando está rodeado por círculos maiores, o círculo preto parece menor. E quando está rodeado por círculos menores, parece maior. Essa ideia também é usada por profissionais de marketing ao definir o preço de seus produtos e serviços. O autor usa como exemplo os preços de assinatura da revista The Economist. Qual das três você escolheria? O autor conta que apresentou essas mesmas opções a 100 de seus alunos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 16 alunos escolheram a primeira opção, nenhum escolheu a segunda, e 84 escolheram a terceira, que tenho certeza de que seria a sua escolha também. O autor então tentou outro experimento. Apresentou a mesma oferta, mas eliminou a segunda opção, o que ninguém havia escolhido antes. Que diferença poderia fazer? Afinal, ninguém tinha escolhido a segunda opção mesmo. Bem, na verdade, dessa vez o resultado foi diferente. 68 alunos escolheram o primeiro e 32 escolheram a terceira opção, a opção com os dois tipos de assinatura combinados. O que causou essa mudança? O autor explica que a causa da maioria escolher a opção com o combo no primeiro experimento foi a presença da segunda opção. Essa opção sugeria que, por comparação, escolher o combo de assinaturas era um ótimo negócio. Porém, no segundo experimento, ao retirar a isca, a maioria escolheu a primeira opção. Como você pode ver, nosso cérebro está programado para procurar comparações na hora de tomar decisões. Fazemos isso de maneira mais preguiçosa possível. Outro exemplo, quando a Williams-Sonoma lançou suas máquinas de pão, as vendas estavam lentas. Quando a empresa acrescentou uma versão deluxe, que era 50% mais cara, a primeira versão começou a sair das prateleiras. Por quê? Porque parecia ser muito mais barata em comparação à versão deluxe. Imagino que você está pensando, ok, esses experimentos de exemplos parecem interessantes, mas como posso aplicá-los à minha vida? Aqui estão alguns exemplos de diferentes áreas da vida em que a ideia se aplica. Número 1. Comparando seu sucesso com os outros. Você sempre se compara com as pessoas que te cercam, como seus colegas de classe, colegas de trabalho, amigos, etc. Se você está cercado de pessoas que mal conseguem se sustentar, é menos provável que você tente melhorar seu salário, porque vai comparar seu salário com o deles e se sentir bem consigo mesmo, desde que vocês estejam no mesmo nível. É por isso que se cercar de pessoas mais bem-sucedidas que você funciona muito bem. Número 2. Determinando o preço de seu produto ou serviço. Os clientes normalmente não sabem o valor real do produto ou serviço que desejam adquirir, e em vez disso, dependem dos preços listados em uma loja ou sugeridos por um vendedor. Não temos um medidor do valor interno que nos diz quanto as coisas valem. Quer dizer, como você determinaria o preço de um computador ou um telefone que você está usando agora? Portanto, como empresário, da próxima vez que estiver precificando seu produto ou serviço, tente fornecer aos clientes um método fácil de fazer uma comparação significativa. Mesmo que seu produto seja algo novo no mercado, você ainda deve fornecer alguma forma de comparação. Exemplo. Você pode comprar este livro por R$ 5. É apenas o custo de dois cafezinhos. Se você simplesmente não beber dois cafezinhos, você vai poder aprender os fundamentos do investimento em dividendos. Este pode não ser o exemplo perfeito, mas ainda assim fornece uma forma de comparação. Número 3. Na hora das compras. Se você estiver comprando itens caros, tome cuidado se também oferecerem itens extras para você. Por exemplo, depois de comprar um terno de R$ 500, itens como um cinto e uma gravata que custam R$ 70 cada parecerão mais baratos para você e será menos provável que você negocie o preço. Número 4. Fazendo dieta. Comer em um prato pequeno pode fazer você sentir que comeu bastante. Antes de passar para o próximo capítulo, gostaria de falar sobre mais um experimento que é incrível. Para ser sincero, estou um pouco preocupado que esta informação que estou prestes a compartilhar fique disponível gratuitamente, porque é muito poderosa e pode ser muito perigosa nas mãos de pessoas mal intencionadas. Bom, em todos esses experimentos que acabamos de discutir, tivemos que tomar decisões com base em informações visuais. Usamos nosso sentido da visão todos os dias, então somos muito bons em usá-lo. Mas, como você viu, ainda assim não foi difícil manipular você, porque nós humanos tomamos decisões de uma forma que envolve pouco esforço. Agora, e se você tiver que tomar uma decisão sem nenhuma informação visual? Percebe como manipular seria mais fácil ainda? Para que possa compreender melhor, vou falar sobre um outro experimento. Nesse experimento, eles perguntaram a pessoas de muitos países se estariam dispostas a doar seus órgãos depois de morrer. Em alguns países, uma grande quantidade de pessoas disse sim, e em outros países, uma grande quantidade de pessoas disse não. Por exemplo, mais de 98% das pessoas entrevistadas na Áustria disseram sim, enquanto na Alemanha foram apenas 12%. Agora, algumas pessoas diriam que a cultura, a religião ou a política são diferentes em países diferentes, e por isso resultados são tão divergentes, mas não é o caso aqui. Estamos falando da Alemanha e da Áustria. São países vizinhos que têm culturas muito semelhantes, uma história semelhante, religiões e pessoas semelhantes. Então, o que aconteceu? E por que os resultados da pesquisa são tão diferentes? Bem, acontece que é por causa da forma como a pergunta foi feita no formulário de pesquisa. Na Alemanha, o formulário dizia, Então, o que foi que aconteceu aqui? Se trata basicamente da mesma questão com a estrutura um pouco diferente. Em ambos os países, a maioria das pessoas não assinalou a opção, mas na Alemanha, quando você não marca, você não participa, enquanto na Áustria, quando você não marca, você participa automaticamente. Em ambos os países, quando as pessoas liam o formulário, não sabiam o que escolher. Afinal, doar ou não seus órgãos é uma decisão difícil de tomar. E quando não sabemos o que escolher, geralmente não mexemos em nada e simplesmente optamos pela opção padrão que nos for oferecida. Isso acontece porque temos receio de confundir ou fazer algo errado, ou simplesmente ficamos paralisados com as escolhas e não conseguimos agir. É por isso que, se o formulário diz que você está automaticamente inscrito em um programa de doação de órgãos, pensamos que eles devem saber o que estão dizendo e achamos melhor não bagunçar as coisas. Agora imagine que sua empresa deseja inscrevê-lo em um programa de aposentadoria que não é do seu interesse, mas é do interesse da empresa. Então, aqui está você no seu primeiro dia da empresa e o formulário diz Você está automaticamente inscrito no plano de aposentadoria para colaboradores. Se você não quiser participar, assinale abaixo. Você está nervoso por ser seu primeiro dia ali e provavelmente não entende bem o que é o plano de aposentadoria para colaboradores. Por causa disso, é muito improvável que você marque a caixa e cancele a sua inscrição. Você simplesmente pensará que esta é provavelmente a melhor opção em que a empresa considerou seus interesses. Mas se eles não consideraram? E se eles se beneficiam de inscrevê-lo no plano de alguma forma? Quando eu disse que temia que essa informação estivesse disponível, foi isso que eu quis dizer. Simplesmente reformulando a questão, eles podem decidir em que direção o dinheiro flui e impactar as decisões de milhões de pessoas. Minha esperança com esse vídeo é ajudá-lo a estar ciente dessas táticas e de nossos pontos fracos. De acordo com Dan Ariely, vivemos em dois mundos diferentes, um regido por normas sociais e outro por normas comerciais. Por exemplo, como você reagiria se seu chefe, em vez de pagar seu salário, resolvesse abraçá-lo e simplesmente parabenizá-lo pelo seu trabalho? Tenho certeza de que você não ficaria nada feliz. Se sua sogra te convidasse para um jantar em família, como você acha que ela reagiria se, ao terminar de comer, você oferecesse para pagar R$ 100 pelo delicioso jantar, você provavelmente não será muito bem-vindo naquela casa novamente. As normas sociais ditam como lidamos com pedidos, favores e eventos amigáveis. Nessas situações, nada é esperado em troca e o altruísmo desperta em nós. Em contraste, as regras de mercado apresentam um contexto em que tudo é calculado com frieza e cada parte busca seu próprio benefício. Os valores de cada um desses mundos não são ruins por si só. Eles estão corretos desde que estejam no contexto adequado. A introdução de normas de mercado em seus relacionamentos sociais viola as normas sociais e determina os relacionamentos. Cada mundo é capaz de invocar comportamentos totalmente diferentes no mesmo indivíduo. No momento em que o dinheiro entra em jogo, as normas sociais desaparecem. É importante não misturar os contextos. Por exemplo, imagine que eu pergunto se você pode me ajudar a trocar o pneu do meu carro. Você provavelmente faria isso sem problemas. Mas agora imagine que eu pergunto se você pode trocá-lo por R$ 1. Provavelmente você rejeitaria a minha proposta. Talvez você diga, me dê R$ 50, então podemos conversar. R$ 1 é mais do que nenhum. Como é possível que você estivesse disposto a trocar um pneu recebendo R$ 0, mas não faria por R$ 1? Bem, porque agora eu misturei as duas normas. E como disse, elas não funcionam bem juntas. Tenho visto muitas vezes pessoas cometendo o erro de misturar essas duas normas. Por exemplo, vi um colaborador esforçado se sentir insultado por receber um aumento de R$ 100. Ele disse que teria ficado mais feliz se seu gerente simplesmente lhe agradecesse ou elogiasse na frente de seus colegas, em vez de lhe dar apenas R$ 100 de aumento. Muitos gerentes cometem esse erro. Em vez de mostrar a apreciação genuína, eles apenas oferecem o equivalente a R$ 1, como exemplo do pneu. Eles acham que R$ 1 é mais do que zero, então fizeram a coisa certa. Portanto, como empresário ou gerente, se você decidir aplicar a norma econômica, certifique-se de que a pessoa seja paga adequadamente. Se você não poder pagar o suficiente, veja se pode aplicar as normas sociais, por enquanto, até ter condições. Lição 3. A falácia da oferta e demanda Por que alguns produtos custam mais do que outros? Por que um café na Starbucks é bem mais caro do que qualquer café em outra cafeteria popular? Muitos de vocês provavelmente atribuem o preço alto aos custos de produção como um uso de ingredientes melhores ou a regra clássica da oferta e demanda. Embora os fatores mencionados influenciem os preços, o autor explica que o preço final que você paga em um determinado momento é algo muito mais complexo e até mesmo irracional. Para explicá-lo, o autor fala sobre algo que se chama coerência arbitrária. Refere-se ao fato de que a primeira decisão que tomamos, embora arbitrária, será a base para futuras decisões que estiverem relacionadas a ela. Por exemplo, se você costuma pagar R$ 3 ou menos por um café todos os dias, é muito difícil começar a pagar R$ 8 em outra cafeteria pelo mesmo tipo de café, porque um café a R$ 3 é o preço que você tem como âncora para decisões futuras. Outro exemplo, se você quiser comprar um carro, o preço do primeiro carro que você olhar atuará como um ponto de ancoragem ou referência ao julgar o custo de outros veículos. É por isso que as concessionárias colocam seus carros caros na entrada ou na frente da fila, para que depois de passar por eles os outros carros pareçam mais baratos. Mas voltando ao caso do café, como é possível que, com tantas opções mais baratas e ainda melhores, a Starbucks ainda consiga cobrar R$ 8 ou mais por um café? A RL explica que é possível manipular a âncora ou um preço de referência das pessoas mudando suas experiências. Isso é o que a Starbucks fez. Desde o início, eles se concentraram na criação de um conceito de cafeteria de estilo europeu e de aparência refinada, além de uma experiência totalmente diferenciada de outras cafeterias populares. Com isso, eles conseguiram estabelecer um novo referencial na mente dos compradores. Assim, para muitas pessoas, não há como fazer relação entre o que pagariam no Starbucks e o que pagariam no café da esquina. Agora, vamos ver como você pode usar esse conhecimento na vida real. Por exemplo, imagine que você está entrando em uma nova empresa e descobre que a pessoa que fazia seu trabalho antes era um dos melhores colaboradores na empresa. Percebe como seu trabalho vai ser difícil? Aquele cara deixou as expectativas muito altas e seu desempenho será comparado ao dele. Mesmo que seja injusto, vocês ainda serão comparados um com o outro. Se achar que não há como superar o desempenho dele, uma maneira de evitar a comparação é fazer as coisas de maneira diferente. Em outras palavras, tente seguir um outro caminho para que a comparação não faça muito sentido. Lição número 4. O contexto de nosso caráter. Embora a maioria de nós considere que a honestidade é importante, a realidade é que a desonestidade é mais comum e prevalente do que estamos dispostos a aceitar. Ariely fez muitos experimentos sobre trapaças e o que ele descobriu foi que quase todas as pessoas trapaceiam. Ele fez a mesma experiência em muitos países e o resultado foi o mesmo. Pessoas trapaceiam. Independentemente da cultura, religião e geografia. E não são apenas poucas pessoas que trapaceiam muito, são muitas pessoas que trapaceiam pouco. Outra descoberta interessante foi que quando a recompensa pela trapaça cresce, a trapaça em si não cresce. Emocionante seria de se esperar que quanto maior a recompensa, maior deveria ser a trapaça, mas nunca era o caso. Ariely explica que a razão pela qual as pessoas trapaceiam só um pouco e não vão além de certo ponto é que elas querem enxergar a si mesmas como pessoas honestas, mas ao mesmo tempo querem ter os benefícios da trapaça. Então trapaceiam só um pouquinho. Trapaça e desonestidade são grandes problemas para muitas empresas e governos e para a sociedade em geral. Por exemplo, estima-se que a indústria do vestuário perde bilhões de dólares todos os anos por causa da desonestidade. As pessoas compram roupas caras e as usam para ir em uma festa uma única vez e depois perdem reembolso. Na maioria dos casos, a empresa não consegue vender a peça novamente por causa do suor e do cheiro de cigarro. Vou compartilhar três conclusões importantes dos experimentos sobre desonestidade de trapaça que podem ajudar você em sua vida ou nos negócios. Conclusão número 1. As pessoas trapaceiam mais quando o dinheiro não está envolvido. Por exemplo, é mais provável que você leve uma caneta do trabalho para casa, mas é menos provável que pegue uma nota de R$ 2 no trabalho e leve para casa. Ambos têm quase o mesmo valor, mas a sensação da caneta é diferente. Você pode justificar uma caneta e ainda assim se considerar uma pessoa honesta. Você pode dizer coisas como Vou usá-la para o trabalho em casa ou Todo mundo acaba levando uma caneta para casa de vez em quando, então não tem problema, etc. Como estamos nos transformando em uma sociedade sem dinheiro de papel, será cada vez mais fácil trapacear. Conclusão número 2. Nas situações em que as pessoas foram solicitadas a prestar juramento ou assinar um documento de que agiriam com honestidade, elas realmente agiram com honestidade e a trapaça diminuiu. Antes do experimento, Ariel pediu aos alunos que assinassem o código de honra da sua universidade. E como resultado, ninguém trapaceou. E aqui está a parte interessante. A universidade não tinha nenhum documento chamado código de honra. Ariel tinha inventado tudo. Então, vamos ver como você pode aplicar esse conhecimento se quiser reduzir a possibilidade de trapaça. Encontre uma maneira de fazer as pessoas lembrarem da honestidade antes de começarem a fazer o que você deseja que façam. Talvez você possa apenas adicionar algumas linhas ao início do contrato ou formulário e pedir que eles assinem. Ou pode apenas mencionar algumas palavras sobre honestidade e os encontrar pessoalmente. Dependendo da situação, acredito que você consegue descobrir uma maneira criativa de aplicar esse conhecimento. Conclusão número 3 Ariel descobriu que, quando uma pessoa do grupo trapaceava, as outras trapaceavam também. E isso tem enormes implicações para a sociedade. Imagine o que acontecerá se um líder de uma equipe for desonesto. Imagine o que acontecerá se o CEO trapacear. E o mais perigoso, pense como os funcionários do governo e as pessoas se comportarão se o presidente for corrupto. Lição número 5 O custo zero No complexo mundo dos preços, o custo zero é o rei. Um rei sedutor capaz de exercer influência emocional sobre quase todos que o veem. A diferença entre dois centavos e um centavo é de um centavo, mas a diferença entre um centavo e zero é enorme. O preço zero tem uma categoria especial em nossas mentes. Para provar isso, o autor fez alguns experimentos com chocolate. No experimento, os participantes tiveram a oportunidade de escolher entre uma trufa requintada da Lindt, uma prestigiada marca de chocolate, e um chocolate comum. No primeiro caso, o preço da trufa Lindt era de 15 centavos e do chocolate comum era de um centavo. Nesse caso, os clientes agiram com boa dose de racionalidade relacionando a qualidade e o preço das duas opções. Como resultado, 73% deles compraram as trufas de alta qualidade, enquanto 27% compraram chocolate comum. No segundo caso, foi deduzido um centavo dos preços. Ou seja, chocolates agora eram grátis, e as trufas custavam agora 14 centavos. O resultado foi o seguinte. 69% dos clientes escolheram ganhar chocolates comuns grátis, enquanto a venda das trufas caíram para 31%. O autor explica que a maioria das transações tem vantagens e desvantagens. As desvantagens representam barreiras no processo de tomada de decisão durante a transação, porque temos medo de perder. Mas se a palavra grátis aparecer, essas barreiras desaparecem, porque não há mais desvantagens. Quando vemos a palavra grátis ou gratuito, as desvantagens desaparecem e tudo vira lucro. Veja como você pode usar esse conhecimento na vida real. Digamos que você queira vender seu produto por R$10. Você tem três opções de marketing. 1. Você pode definir o preço do produto R$10 com o frete grátis. 2. Você pode definir o preço do produto em R$5 e o frete em R$5. 3. Você pode se decidir por produto grátis com R$10 de frete. Em todas as três opções, os clientes pagam R$10. Mas acontece que se você escolher a terceira opção, produto gratuito, R$10 de frete, você fará muito mais vendas, pois a ideia de o produto ser gratuito parece mais atraente. Outro exemplo. Digamos que você deseja comprar um carro da Toyota, que é o carro ideal para você, mas quando chega a concessionária, vê que eles estão vendendo uma BMW quase pelo mesmo preço. E mais, que a troca de óleo do veículo será gratuita por três anos. Você pode ficar tentado em comprar a BMW por causa de uma troca de óleo gratuita, mas se você analisar a situação logicamente, verá que a troca de óleo não é custosa, enquanto manter uma BMW é. Você pode pensar que está ganhando algo por causa da troca de óleo gratuita, mas muitas vezes as ofertas gratuitas envolvem gastar muito dinheiro em longo prazo. Uma última observação sobre gratuidade. A partir do momento em que você oferece algo gratuitamente, será muito difícil voltar atrás e começar a cobrar. Como empreendedor, se você tem oferecido algo gratuitamente, você terá dificuldades para vender este produto ou serviço a partir de agora. Então, pense bem antes de divulgar algo como gratuito. Lição 6. Mantendo as portas abertas. Você provavelmente conhece a expressão apostar todas as fichas no mesmo cavalo. Usamos para referir a situação em que perseguimos apenas um objetivo e dizemos não a todo o resto. A reality diz que nós, humanos, odiamos apostar todas as fichas no mesmo cavalo. Não gostamos de alternativas que nos limitam. Fazemos o possível para, ao fazermos uma escolha, não sacrificarmos outras possibilidades. Só a ideia de desistir de algo já nos deixa frustrados. Preferimos sempre ter várias opções ao mesmo tempo. Mesmo que nos distraiam do objetivo principal, preferimos manter as opções em aberto desde que tragam algum benefício. Ariel fez um experimento para comprovar isso. Ele pediu a alunos que jogassem um jogo de computador chamado o jogo das portas. Três portas apareciam no jogo, uma vermelha, uma azul e uma verde. Cada vez que você clicasse em uma delas, obtinha uma quantidade variável de dinheiro. A quantia máxima de dinheiro era obtida clicando tantas vezes quanto possível em uma mesma porta. Cada vez que trocasse de porta, então, você perderia oportunidades. Os cliques que levavam a sair de um cômodo e entrar em outro não contavam como receita. Apesar disso, os alunos mudavam de porta continuamente. O autor decidiu então mudar as regras do jogo. Se uma porta não fosse visitada em 12 cliques consecutivos, a porta desapareceria. Dessa vez, os alunos enlouqueceram tentando manter todas as portas abertas e não se esforçaram muito para conseguir o máximo de dinheiro possível. Sua renda foi reduzida em 15% em relação ao primeiro experimento. Como esse experimento sugere, podemos ter mais sucesso se nos concentrarmos em uma opção e esquecermos os outros. Para ser sincero, eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Por exemplo, depois que meu primeiro canal de YouTube fez sucesso, decidi traduzir todos os meus vídeos para outros três idiomas. Achei que ia ser tranquilo manter o progresso com todos os três canais ao mesmo tempo, uma vez que já tinha os scripts e animações prontos. Mas me enganei. Era muito mais difícil do que eu pensava. Apesar das dificuldades, continuei com os três canais, mas então percebi que não ia chegar longe assim. Eu sabia que tinha que abandonar dois deles e me concentrar em apenas um, mas a ideia de interromper o progresso era muito dolorosa. Então, o que eu fiz? Em vez de interromper o progresso, contratei outro membro para minha equipe para que pudesse continuar com os três canais. Mesmo assim, não funcionou bem, então finalmente fui forçado a abandonar um deles. Agora estamos focados em dois e sei que terei mais sucesso se abandonar mais um e me concentrar em desenvolver um canal de cada vez. Mas até agora não consegui fazer isso, pois tive bastante progresso e a ideia de perder esse progresso é muito dolorosa. E como consequência, tenho três canais em andamento e nenhum deles tem sido extremamente bem sucedido. Então, como você pode ver, não sou a pessoa certa para aconselhá-la a se concentrar em uma coisa de cada vez. Mas aprendi uma lição muito importante e é esta. Resista desde o início à tentação de começar mais de um projeto ao mesmo tempo. Deixe-me repetir, resista à tentação desde o começo, porque depois que você tiver algum progresso, será dez vezes mais difícil parar e voltar a se concentrar em uma coisa de cada vez. Lição 7. O alto preço da propriedade. A Riele explica que quando adquirimos alguma coisa, não queremos mais nos desfazer dela. Começamos a valorizá-la mais do que as outras. Isso também explica por que estratégias como períodos de avaliação e garantias de devolução do dinheiro funcionam tão bem. Porque assim que temos algo, não queremos perdê-lo. Imagine que você decida vender sua casa. A primeira coisa que passará pela sua cabeça são as experiências que você teve naquele local. Essas memórias vão influenciar a definição do valor que você pedirá pela casa. Um segundo aspecto sobre propriedade que nos influencia é que prestamos mais atenção àquilo que podemos perder do que o que podemos ganhar. Consequentemente, antes de definir um preço para nossa casa repleta de boas lembranças, pensamos mais sobre aquilo que estamos perdendo do que sobre o que podemos fazer com o dinheiro da venda. É a aversão à perda. Muitas pessoas se arrependem de vender suas casas devido ao medo de perder o que mais valorizam. Vejamos como você pode utilizar esse conhecimento na vida real. Já vi, por exemplo, pessoas que visitam o apartamento que querem comprar. Assim que entram no apartamento, começam a dizer coisas como É muito velho, os móveis da cozinha estão quebrados, a cor das paredes precisa mudar, etc. Basicamente, eles apontam tudo o que há de errado com o apartamento. A razão disso é que estão preparando o proprietário para o preço baixo que vão oferecer ao final da visita. Em sua mente, eles estão ganhando, mas na realidade eles já perderam. Porque as coisas que criticaram são muito valiosas para o vendedor. Cada uma delas traz uma lembrança. Para você, pode ser apenas uma prateleira velha que precisa ser jogada fora. Mas para o vendedor, não é uma prateleira que ele instalou com seu pai que faleceu há poucos meses. Então, em vez de apontar coisas ruins, se você apontar coisas boas e disser alguns elogios sobre o apartamento, o vendedor ficará muito mais disposto a vendê-lo para você, até mesmo reduzindo o valor. Porque você pode respeitar e valorizar as coisas que ele está prestes a perder. Lição 8. O problema da procrastinação e do autocontrole Um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam quando desejam atingir suas metas é a procrastinação e a preguiça. Para verificar as existências dessa fragilidade humana e suas possíveis soluções, o autor realizou um experimento com alunos envolvendo um dos trabalhos que tinham que entregar. A primeira turma teve a oportunidade de escolher prazos para a conclusão do trabalho ao longo do semestre, levando em consideração que cada dia de atraso baixaria a nota e a possibilidade de entregá-lo mais cedo não traria nenhuma vantagem. A segunda turma foi autorizada a entregar o trabalho até o último dia do semestre, e a terceira turma teve prazos rígidos estipulados pelos professores. Por fim, foram comparados os resultados das três turmas, mostrando que a opção mais eficaz foi a terceira, e a pior foi a segunda. Isso mostra que restringir a liberdade e definir prazos rígidos ajuda a evitar o problema da preguiça e da procrastinação. Se você está procrastinando ações ou objetivos, veja como pode criar prazos ou limitações rígidas para si mesmo. Por exemplo, sou um homem preguiçoso e procrastino muito. Eu costumava planejar meu dia, mas no final do dia, quando olhava para trás, descobria que não havia feito muito. Por isso comecei a usar a técnica Pomodoro. Caso você não conheça, Pomodoro é uma técnica de gerenciamento de tempo. Usando esse método, você trabalha em uma tarefa por 25 minutos, faz uma pausa de 5 minutos e trabalha novamente por mais 25 minutos. Depois de completar 4 mini-sessões, você faz uma pausa mais longa, de 20 a 30 minutos, e depois repete tudo desde o começo. A razão pela qual essa técnica é tão eficaz é que ela fornece pequenos prazos e força você a terminar a tarefa ao final desse prazo. Tenho um vídeo específico sobre a técnica Pomodoro que estará disponível em breve. O link estará na descrição. Lição 9. O poder do preço Tenho certeza de que você conhece o efeito placebo, sobre o qual se fala muito na medicina. Por exemplo, você dá uma cápsula de medicamento sem efeito terapêutico ao paciente e diz a ele que esse remédio irá reduzir a sua dor, e o paciente realmente relata uma melhora dos sintomas. Ariel fez uma experiência semelhante, mas com preços. Os alunos eram levados a uma sala onde eram conectados a uma máquina que enviava pequenos impulsos elétricos pelo corpo, enquanto estimavam o nível de dor. Depois de um tempo, os alunos receberam um analgésico que custava 2 dólares e 50 centavos, e o processo foi repetido. Quase todos os alunos relataram sentir menos dor, o que é interessante porque o analgésico era apenas um comprimido de vitamina C. Ariel então repetiu o procedimento com uma pequena mudança. Ele disse aos alunos que o comprimido custava 10 centavos. Desta vez, os alunos relataram menos alívio da dor. Mesmo sendo a mesma pílula, os alunos relataram mais alívio da dor quando o preço era mais alto, e menos alívio quando a pílula custava menos. Há um ditado famoso, você recebe o que paga. Esse ditado é verdadeiro porque, na verdade, esperamos obter mais valor de um produto caro e menos valor de um barato. Essa expectativa é um fator muito importante. Se você comer uma refeição de um prato chique, sentirá que é mais saborosa do que o que você come num prato normal, embora seja a mesma refeição. Portanto, quando estiver fazendo compras, esteja sempre ciente dos efeitos dos preços sobre você. Esteja você ciente disso ou não, eles influenciarão sua decisão. Se você gostou do vídeo e gostaria de saber mais sobre esse assunto, eu recomendo conferir o vídeo que está vendo na tela agora. É sobre um livro chamado Pensando Rápido e Devagar. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!